Senhor presidente, caros colegas vereadores, população aqui de Paquivira, senhor diretor da escola, Ginaldo, familiares dos homenageados, eu quero nesse momento dizer a cada um de vocês, que essas pessoas que estão sendo homenageadas hoje, elas merecem muito essa homenagem. Dona Ritinha, Rita Lopes, eu fiz uma homenagem a ela na minha gestão o ano passado e lá na Câmara Municipal tem um local destinado com o nome dela, que é a recepção da Câmara Municipal de Canhotinho, tem o nome de Rita Lopes, Dona Ritinha. Em reconhecimento ao trabalho dessa mulher, aqui em Paquivira, Dona Ritinha é uma mulher forte, de palavra e de muita fé, lutou sempre em busca de ajudar aos mais necessitados desta comunidade de Paquivira. Todos lembram. Antes de ingressar na vida política, era engajada nas ações da igreja e no Natal. Muitas vezes se vestia de Papai Noel, para distribuir presentes com aquelas pessoas, com aquelas crianças mais carentes aqui de Paquivira, isso também o povo não esquece. Ingressou na vida pública e foi eleita vereadora representando esse distrito, disputando a eleição com cinco concorrentes. Exerceu seu mandato com maestria, conseguiu realizar um excelente trabalho como vereadora. Encerrou sua carreira política, mas continuou ajudando o povo de Paquivira. Hoje falecida, é lembrada sempre pelo povo, pelo seu trabalho, dedicação e amor, que sempre teve pelo seu próximo, principalmente os conterrâneos dela aqui de Paquivira.